Olá pessoal, seja muito bem-vindos. Por aqui o professor Felipe Molinar. E eu vou tratar nesse vídeo um assunto extremamente importante para o pessoal das engenharias, tanto para estudante quanto para profissional, que é a elaboração, a adequação, a reestruturação ou até aquela organizada básica no currículo profissional. Eu vou tratar passo a passo sobre todos os tópicos do currículo, que ele forma uma base para que você possa ser aceito pelo recrutador ao longo da sua caminhada profissional. Então lembra pessoal, por que eu gostaria de gravar e de deixar registrado essas questões em relação ao currículo? Porque na maioria dos casos, as empresas, o recrutador, ele leva no máximo 30 segundos ou até menos para avaliar o seu currículo. Se o seu currículo tiver as palavras-chave que o recrutador deseja e que sejam compatíveis e adequadas com a posição ofertada, o seu currículo vai ser analisado em detalhes. Agora, se o seu currículo não tem as questões de palavras-chave ou experiências ou algum tópico específico que o recrutador está buscando, o seu currículo, sinto dizer, mas o seu currículo vai ser descartado. Então pessoal, sempre pense nisso. Qual é a visão geral que o seu currículo vai impactar no recrutador? Será que o seu currículo, hoje, ele atende pelo menos 10 segundos de um recrutador? Pegue, faça um teste pessoal, imprima o seu currículo e olhe para ele. Verifique, será que isso aqui eu me aprovaria? Meu currículo, eu mesmo aceitaria ele para uma vaga se eu fosse um recrutador? Então pessoal, o que acontece? Um outro caso muito estranho é de alguns alunos ou de alguns profissionais colocar alguma confusão em relação à palavra propriamente dita, o currículo. Alguns colocam currículo, outros colocam currículo VIT, outros colocam currículo LATIS, outros têm tanto o currículo quanto o currículo LATIS preenchido. Então, depende do lado que você vai estar para posicionar o seu currículo. O que eu quero trazer para você é que o currículo ou o currículo VIT, ele é uma versão da sua parte profissional, ou seja, ele vai ter lá quais são todas as suas aptidões e habilidades no lado profissional. E aí existe um outro pessoal que é o chamado currículo LATIS. Esse currículo LATIS não é necessário, não é obrigatório você ter. Ele serve para aquelas pessoas que, por exemplo, são bolsistas de iniciação científica durante a graduação, realizam projetos de iniciação científica ou projetos de extensão, projetos de inovação, enfim. São alunos ou participantes de cursos de mestrado ou de doutorado ou, enfim, de pós-doutorado. Eles têm uma linha mais acadêmica, uma linha mais de pesquisa. Então, essa é a separação. O currículo ou o currículo VIT, ela é uma linha mais profissional, mais, eu diria, industrial. E o currículo LATIS, ele é uma versão mais para pesquisadores, mais para membros da academia, para centros de pesquisa. Mas isso não impede de você, se for um aluno ou um profissional, de também buscar o currículo LATIS, que ele é desenvolvido e gerenciado, aqui, inclusive, deixo destacado, pelo CNPq, que é o órgão nacional de pesquisa no Brasil. Então, pessoal, algumas questões no Brasil é utilizado currículo ou currículo LATIS. O currículo VIT, no caso brasileiro, ele não é muito utilizado, ou seja, a expressão aqui. Porque, pessoal, esse CV ou currículo VIT, ele é mais utilizado na Inglaterra ou na Austrália e também um pouco nos Estados Unidos, França e Canadá, ele tem um outro nome. Mas, aqui, caso brasileiro, o currículo. Então, eu vou tratar especificamente nesse vídeo sobre o seu currículo. Então, pessoal, a pergunta que vem é, bom, já aprendi que o meu currículo tem que passar naquele crivo do tempo do entrevistador. Ele tem que ter o seu título adequado à questão do currículo. Mas por onde é que eu começo? Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que observar é justamente qual é a vaga para que você está se candidatando. Ou seja, tem que compreender o que a vaga está dizendo. Vamos verificar um exemplo aqui, pessoal. Essa vaga aqui. Engenheiro mecânico. Olha só o que a vaga diz. Vale transporte, ticket de refeição, seguro de vida em grupo, participação nos lucros, elaborar, orientar e fiscalizar projetos de engenharia mecânica, desenvolver especificações, desenhos, recursos necessários e outros requisitos, realizar construção e manutenção de máquinas e equipamentos, e participar da inspeção de fabricação e acompanhar a montagem e testes em campo, entre outras atividades. Experiência na função, graduação na engenharia mecânica, a empresa cobra uma taxa para adesão à vaga. Empresa não informada, a cidade aqui é um exemplo, e a modalidade de engenharia industrial. O que eu quero destacar aqui, pessoal? O primeiro item é que você tem que compreender quais são as habilidades que aquela vaga está anunciando. Então, eu destaquei aqui quase todas elas. Veja, pessoal, que são habilidades. Então, a vaga, ela está buscando o primeiro item, a habilidade. O segundo item que ela está buscando é a experiência. E o terceiro e último é uma graduação em engenharia mecânica. Ah, mas eu estou fazendo... Eu sou formado em engenharia mecânica e eu, a primeira coisa que eu vou colocar lá no meu currículo é a formação, porque eu sou engenheiro mecânico. Pessoal, cuida! Qual é a estrutura que o anúncio ele está colocando, que ele está descrevendo? Se são as habilidades, se é a primeira habilidade, então comece o seu currículo com as suas habilidades, a experiência e a formação. Por que eu digo, ah, não começar o seu currículo justamente pela formação? Porque é uma questão lógica. Se você, a sua empresa, fornece uma vaga para engenheiro mecânico, é o mínimo que se espera que os candidatos sejam engenheiros mecânicos ou estejam buscando, talvez, um estágio ou um training naquela área de engenharia mecânica. É meio que cômico que um engenheiro mecânico queira entregar um currículo no hospital para virar cirurgião. Então, veja que isso não encaixa, pessoal. Então, por isso que a questão da formação, ela é importante, mas ela, na posição do currículo, não é ela que vai te destacar na questão dos 30 segundos iniciais, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a estrutura desse currículo? Coloquei uma estruturação aqui geral e depois eu vou ir falando, descrevendo exemplos do que é importante destacar e do que não é importante destacar no seu currículo. O primeiro item, pessoal, é o que se chama de cabeçalho do currículo ou as informações pertinentes à sua pessoa e, preferencialmente, a sua parte profissional, que são os dados. O segundo é o que se chama de objetivo profissional ou, simplesmente, o objetivo. O terceiro bloco é a sua síntese de qualificações ou a sua síntese profissional que você tem a entregar para aquela candidatura de vaga. O quarto aspecto são as suas habilidades, ou seja, a descrição do seu conjunto de habilidades justamente para que esteja adequado àquela vaga anunciada. Seguindo, pessoal, o outro bloco, logo abaixo das habilidades, é a experiência. Quais são as suas experiências profissionais que te fortificam, que te relatam, que fazem o teu currículo estar adequado à possibilidade de ser aceito naquela vaga? E, último, aí sim, a sua formação, a sua formação acadêmica, ou seja, a sua formação dos seus cursos de ensino superior, talvez ensino técnico, alguma pós, talvez até uma questão de mestrado, enfim. Então, essa é a estrutura básica do currículo, pessoal. Começa com os seus dados, o seu objetivo, a síntese, habilidades, experiência e, por último, a formação. Então, vamos lá, pessoal. Dados. O que é isso, pessoal? Nos dados, pessoal, não escreva currículo CV ou currículum VIT na parte superior. Não faça isso, pessoal. Jamais escreva isso no seu currículo, na parte de cabeçalho. Não faça isso. Seguindo, pessoal, sobre o seu nome, no canto esquerdo, aqui eu vou deixar, você observou, pessoal, é uma estrutura básica, existem outros modelos, existem, pessoal, também profissionais que trabalham na área de design, que fazem a elaboração do currículo com outros formatos. Eu vou estruturar aqui um currículo, que eu chamo ele de básico, porém que ele contém as informações adequadas para que você seja aceita naquela posição desejada. Então, coloque o seu currículo no nome esquerdo, no lado esquerdo, ou na parte superior, centralizado, e aí o seu currículo, pessoal, nome completo, tá? Não venha com abreviação de nomes. O segundo ponto, pessoal, não use apelidos. Jamais coloque lá fulano e tal, entre parênteses o apelido. Isso não existe, pessoal. Aqui o apelido é uma coisa local, é uma coisa, talvez, familiar ou uma coisa mais íntima. Para a empresa, ela quer saber o profissional e não o particular. Lembra, pessoal, nome completo, sem abreviação de nomes e sem apelidos. Sem apelidos. Seguindo, pessoal, do lado direito, é o que se chama de informações pessoais ou as informações profissionais de contato seu. Como você já preencheu o seu nome completo, aqui se espera nesse lado direito que você preencha, no mínimo, algumas informações básicas, como o seu e-mail, o seu telefone de contato e a cidade onde você mora. Vou destacar um detalhe, pessoal. Não esqueça, no telefone de contato, de colocar pelo menos o DDD, o prefixo da localidade. Porque, muito raramente, a pessoa vai procurar, se você está fazendo uma entrevista, talvez, em um outro estado, em um estado diferente do que o seu, talvez o recrutador não saiba qual é o prefixo da sua localidade. Então, fica esse detalhe. Telefone de contato com o prefixo em número completo. E, pelo amor de Deus, atenda às ligações de números desconhecidos. Uma outra observação, pessoal, em relação ao telefone de contato, quando você fornece esse telefone no currículo para um entrevistador, para uma empresa, esse telefone vai ter que estar, pelo menos, dentro de uma área de cobertura. Não adianta você fazer uma entrevista hoje e, simplesmente, no outro dia, seu telefone simplesmente desaparecer, não ter mais contato. Então, é difícil, pessoal, que a empresa retorne ou tente contratar ali ligando manhã, tarde e noite para você num telefone que não existe mais. E, um outro detalhe, pessoal, sobre o e-mail. Lembra, pessoal, o e-mail, se você tem um nome ou você usa um apelido na descrição do e-mail que fique, talvez, meio, um pouco vulgar ou um pouco inadequado ou não profissional, cria um e-mail que tenha o nome de um formato profissional. Então, coloca lá uma questão, talvez, o seu sobrenome e mais algum número ou alguma coisa, porém, que ele não tenha uma percepção de que seja vulgar para o entrevistador. Então, pessoal, seguindo, um terceiro ponto que se espera que você coloque nos dados de contato é a questão do seu endereço em redes profissionais, como o LinkedIn. Então, se você quiser criar, ah, mas eu não sei o que é esse LinkedIn. Bom, pessoal, tem outros vídeos que eu também trato sobre essa rede profissional. Tem outros profissionais também que abordam muito bem sobre a questão de como criar essa rede, como você gerenciar, como você alimentar. isso é um dos destaques atualmente nessa rede profissional, ok? Então, endereço em redes profissionais. Um detalhe, pessoal, redes sociais, Facebook, Instagram e outros aplicativos em geral não vem ao caso de serem mencionados no currículo nesse ponto de dados de contato. Só um pequeno detalhe, pessoal, por mais que o recrutador ele não peça o seu endereço ou o seu nome que está por exemplo no Facebook ou no Instagram, lembra que quando tem o seu nome completo, por uma questão meio que lógica, o entrevistador ele colocando o seu nome no Google ele vai fazer uma busca completa sobre quem é essa pessoa. Então vai aparecer a rede social, tanto um pode ser no Facebook, pode ser o Instagram, pode ser outra rede social e ele vai buscar inclusive as suas questões, pode ser algumas questões relativas a alguma empresa concorrente, o que você disse, então isso tudo é julgado. Eu sempre recomendo que o pessoal quando está se candidatando a vagas faça uma readequação desses perfis sociais, cuide para posições extremas nem redes sociais. Então pessoal, por quê? Porque o recrutador você não sabe exatamente o que ele está buscando, ele forneceu as questões que ele quer naquela vaga, mas na maioria dos casos o recrutador ele busca um perfil mais completo, ele também quer enxergar quem é essa pessoa além do profissional. Então pessoal, seguindo opcionalmente, eu não recomendo aqui que você coloque por exemplo a sua idade ou a sua data de nascimento eu deixo como opcional o estado civil opcional e a carteira nacional de habilitação opcional. Aqui um detalhe sobre a CNH se a vaga pedir que a pessoa tem que ter uma habilitação A, B, C, D enfim a que for então aí sim eu recomendo que você faça que insira nos dados de contato Outra questão que aqui já não é mais opcional mas aqui eu recomendo que não seja colocado é a questão de número do CPF o RG o título de eleitor nome dos pais tipo sanguíneo e outras coisas se é reservista ou não então eu recomendo que isso não seja colocado a não ser pessoal deixo aqui uma observação que a vaga especifique que isso é uma informação para a candidatura naquela vaga e outra pessoal não informar a raça muito menos partido político ou religião esquece isso pessoal ali está buscando um elemento profissional ele não está buscando raça nem partido político nem religião seguindo pessoal nesta estrutura dos dados se for o caso se for o caso de você optar por uma fotografia a fotografia algumas pessoas recomendam que ela é opcional outras recomendam que ela não seja colocada eu vou dizer aqui que fica a seu critério como opcional se você optar por colocar uma fotografia recomendo que você use uma fotografia atual do seu rosto não de 5 anos atrás use o ambiente neutro como plano de fundo use pouca maquiagem e o cabelo preso olhe para a câmera ficando um pouco de lado então você não fique extremamente de frente mas fique um pouquinho de lado uma outra questão pessoal postura correta nada de ombro caído ou uma questão muito reta mas que fique com uma postura que tenha uma flexibilidade para que você possa passar uma imagem de tranquilidade e uma outra coisa pessoal aqui é alguns exemplos sobre o sorriso faça um sorriso suave não precisa ser aquele sorriso de uma festa nem uma tristeza na foto mas que passe que seja algo sério que passe uma tranquilidade para o recrutador então tem alguns exemplos aqui pessoal de imagens de fotografias que você pode se basear para o seu currículo o que não é importante colocar na fotografia pessoal bom existem várias coisas que eu vejo como não importante colocar se você optar por inserir a fotografia o primeiro pessoal evite imagens com parentes ou amigos lembra pessoal currículo não é santinho de político então com parentes amigos familiares com animais de estimação com roupas ou símbolos de time de futebol com camisa de partido político com doutrinas e religiões fotos de festas viagens ou fotos aquelas horríveis no espelho e selfies pessoal pelo amor de Deus faça isso correto evite tudo isso não é dessa forma e um outro detalhe pessoal evite o excesso de filtros de imagem por exemplo nesse caso aqui fotos com parentes aquela foto bacana na praia não é o caso de colocar aqui com filtros ou selfie não é o local eu recomendo que na sua cidade tenha um fotógrafo profissional faça o contato com ele e busque uma fotografia profissional para o seu currículo ok e um detalhe pessoal quando está se falando sobre a fotografia que se você inserir uma fotografia com esse perfil anterior aqui com algum desses perfis um detalhe é que você pode cuidar também nas questões da se for feminino talvez uma roupa um terno um pouco mais formal ou no caso dos homens uma camisa social não é necessário uma gravata e tudo mas pelo menos que seja mais formal então pessoal isso em utilizando essa fotografia feita por um profissional você pode inclusive inserir nas suas redes tanto a profissional um linkedin como numa rede mais social talvez no facebook também então por que isso pessoal para pelo menos se o recrutador naquelas duas semanas que você enviou o seu currículo ele talvez venha a buscar você em alguma rede então ele vai encontrar olha o currículo então fecha com a foto do perfil social ou profissional com o currículo que eu tenho em mãos ok pessoal vamos em frente nesse outro detalhe pessoal um dos itens que eu sempre observo e é uma das perguntas eu coloco ou não pretensão salarial bom a pretensão salarial é o seguinte pessoal eu vou recomendar que você não coloque pretensão salarial no seu currículo em nenhum ponto dele por que isso somente e como eu deixei aqui coloque se ele for solicitado lembra pessoal e é uma questão bem complexa para profissional de engenharia existe uma lei que diz que para profissionais que tenham 40 horas de trabalho lembra engenharia 40 horas de trabalho semanal existe o piso da categoria que são 8 salários e meio ou para 30 horas são 6 salários então me parece que eu diria assim o recrutador também tem que conhecer isso se ele está contratando engenheiro mecânico engenheiro eletricista engenheiro civil para 40 horas de trabalho bom 40 horas de trabalho conforme a lei que regulamenta o piso da categoria 40 horas 8 salários e meio ok então não é necessário a pretensão salarial colocar no currículo seja de antemão não precisa nem me dizer que a questão salarial é uma perda no sapato no mundo da engenharia em geral de todas as habilitações de engenharia que muitas vezes não pagam ou frequentemente não pagam a questão do piso mas enfim isso é um outro assunto para um outro momento aqui é somente o currículo e eu recomendo se for o caso você vá preparado para a entrevista para responder talvez essa questão de pretensão salarial qual a sua pretensão salarial perante essa vaga então isso aqui eu deixo para você colocar lá na sua perguntinha de entrevista vamos lá pessoal seguindo um outro e último item nessa questão dos dados não assina seu currículo pessoal isso não existe mais há muito tempo isso aqui já caiu mas alguns ainda assinam o próprio currículo isso aqui não existe mais ok então remove isso não faça isso para o seu currículo seguindo seguindo pessoal o objetivo ou objetivo profissional o que é o objetivo pessoal na verdade ele é um texto curto que eu coloco aqui meus bonequinhos de uma ou duas linhas que ele vai descrever qual é a sua área de atuação que você pretende entrar naquela empresa ou qual é o cargo que você pretende então pessoal ele expressa como você pretende profissionalmente entregar valor aquela empresa e eu diria que é sempre importante não fazer o que você chama de currículo em massa ou currículo em lote entrar lá buscar várias empresas e mandar o mesmo currículo para todos porque isso pessoal para cada empresa ela tem uma descrição de vaga em específico então se ela tem uma descrição de vaga em específico o seu currículo ele tem que ser específico para aquela vaga então a minha recomendação é que você utilize um objetivo específico para cada busca de vaga ou para cada envio ou submissão do seu currículo vamos conhecer alguns exemplos aqui pessoal exemplos que você pode colocar lá na linha do objetivo busco vaga de estágio ou trainee na área de engenharia mecânica extremamente simples objetivo tenho disposição para encarar novos desafios e desenvolver meus talentos busco o primeiro emprego com o propósito colocar em prática o aprendizado da minha graduação em engenharia mecânica veja pessoal que essa aqui é um objetivo que ele descreve ele tem que essa essa pessoa ela é um profissional que mostra um pouco de proatividade que ele tem disposição para encarar novos desafios buscar o desenvolvimento dos seus talentos das suas habilidades e ele coloca na parte final que ele é na área de engenharia ele não focou exatamente num cargo em específico mas ele focou nas habilidades que ele leu daquela vaga seguindo o pessoal um outro exemplo estágio na área de engenharia de produtos focou na área que ele quer engenharia de produtos o outro pessoal atuar no setor de engenharia mecânica para colaborar na elaboração e execução de projetos de manutenção então ele disse duas coisas aqui a primeira que ele é da área de engenharia mecânica e o segundo que ele vai tentar aqui pelo menos focar as suas habilidades em projetos de manutenção na empresa um outro exemplo pessoal atuar na área de engenharia civil na prática de acompanhamento e vistoria de obras e reformas então veja ele descreveu qual é a sua formação e o que ele está querendo acompanhar e vistoriar obras e reformas então veja que ele focou aqui em uma questão de cargo e um pouco de habilidades seguindo pessoal com as experiências adquiridas ao longo dos meus estágios procuro uma oportunidade na área de gestão de projetos mecânicos projetos ele colocou uma ideia mais geral aqui e ele está dizendo que ele quer na gestão de projetos e ele fala ainda experiências ao longo dos estágios mas eu não tenho muita experiência eu estou saindo agora da graduação o que eu posso colocar olha esse aqui é um objetivo bacana interessante que você pode relatar mas existem outros pessoal desejo atuar em um estágio na área de pós-vendas com prospecção e manutenção de clientes para colocar em prática os meus conhecimentos na área de engenharia então aqui é uma outra área muito também utilizada que é a questão de pós-venda de máquinas equipamentos enfim manutenção e prospecção de clientes outro exemplo pessoal engenheiro dedicado e detalhista em busca de um ambiente dinâmico inovador para exercer um cargo de gerente de engenharia mecânica então aqui já é uma pessoa que talvez tenha algo de experiência ele já relata no corpo do item experiência e ele diz que é dedicado detalhista que ele busca um ambiente dinâmico inovador então esse aqui é um objetivo um outro pessoal um pouquinho mais detalhado que já começa a exceder as questões das duas linhas busco uma posição como engenheiro de sistemas para realizar todo o suporte técnico necessário na empresa dentro do escopo de minha função que ofereça oportunidades de crescimento e me permita utilizar minhas habilidades de liderança e experiência então veja pessoal aqui já é para um profissional não é alguém que saiu da graduação que está enviando para fazer um estágio uma coisa nesse sentido mas uma pessoa que já tem talvez aí uns 4, 5 anos de caminhada profissional na área de engenharia então ele está buscando aqui dentro do escopo da função dele e que oportunize questões de crescimento e visões profissionais e principalmente liderança e de experiência talvez buscar uma questão de chefia de equipe supervisão de algum setor enfim outro objetivo pessoal engenheiro eletricista com mais de 5 anos de experiência trabalhando em indústrias vou parar aqui primeiro ele já descreveu qual é a formação dele ele disse que ele tem mais de 5 anos e ele disse qual setor econômico ele está trabalhando são as indústrias focado na implementação de sistemas digitais olha só então indústria na área de sistemas digitais excelentes habilidades interpessoais e de comunicação isso aqui pessoal excelentes habilidades interpessoais e de comunicação é uma questão bem complexa de colocar o currículo porque quem garante essas habilidades interpessoais de comunicação seguindo gostaria de fazer parte da área de projetos além de gerenciar motivar e treinar uma equipe produtiva e prosperar em ambientes de trabalho de alta pressão e de desafios então aqui é a pretensão a ideia que essa pessoa tem cuidado pessoal alta pressão desafios a equipe produtiva e prosperar porque isso daqui a pouco você não conhece qual é a equipe exatamente alta pressão será que tem alta pressão naquele ambiente ou não é um objetivo de assim que você tem que ter um conhecimento muito grande da empresa para dizer isso seguindo pessoal engenheiro projetista altamente qualificado bom se você diz que é altamente qualificado a sua formação e a sua experiência vai ter que dizer isso não adianta colocar ali altamente qualificado e tem um curso mínimo lá de 30 horas feito lá numa instituição que ninguém conhece no planeta com um histórico bem sucedido de aumentar a receita e reduzir os custos de operação olha só pessoal isso aqui é um objetivo para a pessoa que já tem uma experiência uma caminhada de vida profissional então bem sucedido a aumentar a receita você vai ter que comprovar isso lá no relato das suas experiências profissionais não tem como a procura de uma empresa que valorize o foco no cliente acompanhado de um desejo de trazer melhorias em todas as áreas do negócio é bem é um objetivo de assim focado mas em alguns pontos até arriscado de colocar mas enfim eu vejo que a questão de currículo também a pessoa tem que arriscar um pouco para colocar esse tipo de objetivo mas sempre tenha cautela seja cuidadoso nas palavras e o que não colocar aqui pessoal tá eu fechei o que não colocar sugestões pessoal quero trabalhar na empresa para qualquer função bom se você é um engenheiro civil e quer trabalhar para qualquer função então você aceita uma função qualquer pode ser como servente de pedreiro como mestre de obras é isso que você está observando lembra cuidado para qualquer função é para função nenhuma na empresa um segundo pessoal quero realizar meu trabalho com responsabilidade olha só se você coloca algo com responsabilidade então eu vou imaginar o seguinte bom ele quer fazer com responsabilidade mas dali a pouco ele não tinha responsabilidade ele era um irresponsável por isso qualquer empresa quer uma pessoa que tenha responsabilidade isso é uma questão lógica é óbvio isso pessoal outra estou à procura de novos desafios bom olha desafio de que você quer ser jogador de futebol o que você está querendo fazer quais são os desafios que você está buscando essa empresa ela está o que concorrendo para entrar numa vaga para a olimpíada qual é o desafio aqui qual é o recorde que você quer quebrar cuida pessoal novos desafios sem você escrever mais coisa fica totalmente fora quero ajudar a empresa a crescer e se é um objetivo eu diria que esdrúxulo porque bom eu quero ajudar a quebrar essa empresa vou afundar essa empresa você colocaria esse tipo de objetivo não colocaria então por que você quer colocar eu quero ajudar a empresa a crescer mas isso é qualquer pessoa que o recrutador está contratando é o mínimo que ele espera que aquela pessoa traga algo que vá contribuir com a empresa então não precisa colocar o quero ajudar a empresa a crescer esquece isso pessoal outro quero melhorar meus conhecimentos bom se você colocar isso você está pensando em você e não na empresa lembra a empresa está contratando uma pessoa para alocar numa vaga e que aquela pessoa vá contribuir naquela vaga naquele escopo detalhado na descrição do cargo então olha se você quer melhorar seus conhecimentos vai estudar então vai fazer um curso mas não a questão só da empresa eu sei que tem empresas que patrocinam cursos e que trabalham para melhorar funcionar mas não isso aqui não é um objetivo profissional um outro tem aptidão para colaborar com o crescimento dos meus amigos de trabalho o primeiro pessoal como é que você sabe que é teu objetivo as pessoas que estão lá são teus amigos de trabalho quem disse isso onde é que você tirou que essas pessoas são teus amigos então cuidado isso lembra pessoal questão profissional e um outro detalhe pessoal o objetivo profissional no currículo ele não deve dizer de forma alguma o que você quer em termos pessoal em relação a sua carreira em específico eu quero só entrar naquela empresa para usar ela de trampolim para eu ir depois para uma outra empresa então isso aqui não pode ser colocado até eu diria assim como se você quer entrar naquela empresa para estabelecer uma rede de contatos talvez ir para uma outra empresa mas não coloca isso no seu objetivo deixa deixa isso em segunda mão primeiro se você está entrando naquela empresa com essa visão de usar ela como trampolim mas não vai na empresa não entra lá na sua empresa nessa empresa que você está se candidatando esquece ela eu quero entrar na empresa para falar pular para B mas meu amigo pula para B direto não vai para A porque isso é custo para a empresa ok a empresa ela contrata a pessoa para fazer o recrutamento daí entra ele profissional fica 30 dias e vai para uma outra empresa pô isso é sacanagem né meu amigo seguindo pessoal síntese de qualificação ou síntese profissional o que é uma síntese pessoal é um resumo que você tem a oferecer de resultados que você fez ao longo da sua carreira pode ser na sua questão de graduação ou pode ser envolvendo o seu aspecto já profissional em alguma indústria então como você chegou até onde está profissionalmente qual foi a sua estrutura como você se resume profissionalmente hoje segundo ponto pessoal quais são suas maiores realizações profissionais quais são seus maiores resultados quais são seus valores que você atingiu para a empresa ou para as empresas que você já passou um outro ponto pessoal o que te diferencia dos demais profissionais esse resumo que você está estudando ele vai te diferenciar ele vai trazer algo diferente ou vai ser mais do mesmo então pessoal nessa síntese que vem logo após o objetivo o que ela quer dizer qual é a ação que você espera que o recrutador tome após ele fazer a leitura dessa sua síntese você quer que o seu currículo ele vá para o lixo ou ele vá para uma análise mais detalhada então aqui é muito importante que você trate bem a sua síntese de palavras para descrever o seu resumo profissional então pessoal exemplos carreira em evolução na área de engenharia mecânica na área de engenharia civil na área de engenharia de produção na área de engenharia elétrica na área de engenharia química na área de engenharia em geral com habilidade para atuar no auxílio em rotinas do setor metal mecânico realizar interface com clientes e funcionários organizar a gestão do ambiente de trabalho e nas demais tarefas diárias visando a qualidade do serviço prestado isso é uma síntese uma segunda um segundo exemplo capacidade de adaptação a novos ambientes de trabalho e desafios respondendo de forma integrada ao plano de gestão da empresa e cumprindo as metas estabelecidas uma terceira vivência internacional se for o caso na área de fabricação na área de produção na área de construção civil na área de captação de clientes enfim qual é a área atuando na definição dos processos de equipamentos de projetos bem como na elaboração de ações técnicas de treinamentos de materiais e cálculos necessários para a obtenção do produto para a obtenção enfim de um equipamento em geral outra síntese pessoal desenvolvimento de projetos focados na redução de custos de produção planos de melhoria contínua aumento de produtividade indicadores estratégicos e aqui pessoal eu coloco o KPI e o OKR que são indicadores aqui é o indicador chave de desempenho de performance e aqui são os objetivos chaves porque dali a pouco a vaga ela coloca isso então ela está querendo que você tenha essas palavras chaves no seu currículo então se ela está pedindo uma norma específica coloca na sua síntese essa norma em específico e a diminuição dos índices de manutenções outro pessoal gestão de engenharia de manutenção criando e otimizando processos para a manutenção de estruturas de grande porte bem como práticas e procedimentos seguros de acessos pelos usuários e mais uma pessoal profissional com sólidos conhecimentos em análise de resistência e permeabilidade do solo e do subsolo definindo métodos técnicas e materiais que devem ser utilizados na construção dos alicerces de edificações e eu recomendo aqui sempre que se coloque na síntese a questão da sua disponibilidade então disponibilidade para viagens e mudança de cidade isso aqui é importante justamente para dizer olha eu estou me candidatando em um estado diferente do que o meu eu vou ter que ter disponibilidade para mudança de cidade é uma questão meio que lógica isso então é importante que você registre isso no seu currículo o que não colocar na síntese pessoal alguns exemplos só na anterior pessoal nesse quadrinho verde exemplo você pode colocar não precisa ser somente um parágrafo você pode colocar um, dois, três parágrafos desde que eles reflitam aspectos diferentes da vaga então você pode colocar um, dois, três, quatro cinco elementos de síntese porém tenta não deixar muito prolixo o seu currículo lembra o seu currículo não é só síntese então seguindo pessoal o que não colocar exemplo profissional dinâmico com muita garra para crescer nesta empresa de sucesso bom profissional dinâmico você é um profissional estático então quer dizer isso você é dinâmico você tem forças externas internas que você vai o que vai explodir lá na empresa com muita garra você é o que é um tigre é um leão que tem unha grande lá então isso eu já vi entrevistadores perguntar você coloca que é um profissional com muita garra qual é o tamanho das suas unhas você corta as unhas então pessoal cuida isso aqui para é uma síntese que não deve ser colocada um outro exemplo experiência de cinco anos na área de prospecção de novos projetos de engenharia não colocou quais são exatamente os tipos de engenharia atuação na manutenção bom ok mas qual é o tipo de maquinário que se faz ou qual é o tipo de processo que você trabalhou na manutenção resultados em menos de um mês bom olha só meu amigo resultados em menos de um mês em relação a quem acima das metas estratégicas quais foram as metas estratégicas da empresa aqui perfil empreendedor líder proativo boa comunicação organizado pontual com facilidade de aprender isso aqui é empreendedor líder proativo boa comunicação organizado é um aspecto positivo para o candidato porém na síntese parece que o candidato ele está querendo demonstrar muita necessidade para entrar naquela vaga então isso aqui passa uma imagem para o recrutador eu diria assim que muito pesada para ele ele é meio que tudo aqui empreendedor é líder é o juiz é bandeirinha ele é proativo ele tem uma boa comunicação o que é uma boa comunicação será que essa comunicação ela é agrega ao plano da empresa ao perfil de comunicação da empresa então seguindo profissional dedicado a contribuir com a empresa é aquilo que eu disse pessoal todos os profissionais que se candidata a uma vaga eles têm contribuído a empresa é uma questão lógica habilidades pessoal seguindo agora então você já finalizou os seus dados o seu objetivo a sua síntese habilidades o que são habilidades pessoal habilidade nada mais nada menos que é a sua capacidade de você entregar algo para aquele conjunto de pessoas ou de processos ou de clientes que você tem conhecimento eu diria algo eu vou dizer assim algo específico que você já aprendeu então que você vai conseguir entregar um outro detalhe pessoal ela quando se fala em habilidades não é a sua habilidade profissional aqui é uma habilidade também pessoal o que você tem quem você é na parte pessoal na parte profissional sem mexer no excel sem fazer simulação avançada eu sei fazer isso eu sei fazer aquilo muito bem mas como pessoa quem você é como pessoa então isso aqui é uma descrição das suas habilidades então pessoal eu tento separar elas aqui em dois blocos uma é o que se chama das hard skills que são aquelas habilidades mais técnicas de você aquilo que você aprendeu lá na graduação nas disciplinas nas suas partes de projetos de iniciação científica projetos de extensão equipes de competição lá no seu cursinho de inglês então são hard skills e tem a outra parte que são as chamadas soft skills bom olha eu participei de uma equipe de competição eu fazia cálculos sobre a suspensão de um veículo e eu também aprendi que é importante ter o trabalho em equipe então é uma soft skill é o trabalho em equipe é a comunicação adequada é saber respeitar o espaço do outro colega de trabalho então isso é uma soft skill é uma habilidade em relação ao seu comportamento então é nesse ponto aqui que você tem que colocar seguindo pessoal vamos pegar alguns exemplos facilidade de comunicação escrita e verbal podendo assumir funções de orientação e treinamento de equipes então eu recomendo aqui coloquei em amarelo você pode ser talvez você tenha lá um linkedin que você escreva alguns artigos ou que você faça algumas opiniões mais técnicas sobre um determinado assunto então pode ser talvez um blog um linkedin ou você criou um canal no youtube ou você tem alguma plataforma você elabora apostilas técnicas bom apresentação de apresentações técnicas palestras cursos que você fez durante a sua a sua graduação ou durante o seu algum curso técnico ou numa pós um MBA um mestrado dando a pouco já vi questões de pessoal que faz cursos de teatro para desenvolver habilidades sócio-emocionais enfim estágios extracurriculares aqueles que você faz e desenvolve durante o período das suas férias e que não é um estágio obrigatório de graduação participação em projetos de iniciação científica participação em projetos de equipes de competição monitoria de disciplinas e outras participação em grêmios de estudantis participação também nas questões de organização de eventos de semanas acadêmicas então tudo isso são habilidades que você vai juntando no seu perfil e que lembra que você tem que também documentar isso para que você depois possa colocar no seu currículo então isso aqui é um texto para que você possa colocar o outro mais técnico conhecimento em programação e aí você pode colocar nas linguagens tal e tal com certificação pela empresa fulana de tal com x cargo horário alguns recomendam até não colocar cargo horário aqui mas sim que você tenha habilidade para desenvolver aquilo aqui pessoal eu coloquei bem básico mas é importante que você coloque e detalhe esse conhecimento em programação foi utilizado onde conhecimento em programação nas linguagens x e y certificado pela empresa tal no desenvolvimento de projetos de extensão com parceria entre universidade e empresa para alguma coisa então lembra você tem que sempre colocar algum resultado nessas questões das suas habilidades exemplo outro domínio de programas computacionais Solidworks AutoCAD MatCAD UANSES para simulação aí vem exemplos o que você agregou realizando desenhos de dimensionais complexos modelagem simulação de montagem de mecanismos máquinas equipamentos simulação de esforços tensões vibrações e escoamento em geral então você tem que colocar pelo menos algo que o recrutador vai verificar olha ele colocou aqui Solidworks aquela frase pessoal por exemplo eu já vi em currículos a pessoa coloca domínio de Solidworks no nível intermediário o que é nível intermediário que ele faz um quadrado e depois ele não consegue fazer a montagem para colocar esse quadrado esse retângulo em uma outra peça como é que é isso o que é intermediário então cuide essas palavras básico intermediário avançado porque isso é habilidade pessoal então tenta cuidar essa essas questões eu sugiro que você coloque resultados e que remova esse básico intermediário avançado então coloca resultados onde você usou aquele programa quais foram as entregas os valores que você simplesmente conseguiu entregar para a sua função ou para uma empresa em específico outro exemplo pessoal a questão de habilidades linguísticas isso aqui é um caso é bem complexo isso de mencionar não vou aqui nesse vídeo falar sobre todas as possibilidades mas eu vou deixar pelo menos algumas observações nas habilidades nas habilidades linguísticas ou de domínios de língua você pode citar aqui comunicação proficiente nas línguas inglesas espanhola alemã francês italiano japonês enfim o que for com certificação daí você pode buscar alguma certificação tá ah mas eu não tenho certificação nenhuma bom você tem alguma experiência internacional você fez alguma viagem de estudos participou de algum evento internacional tampouco você pode relatar isso é comunicação proficiente ou comunicação na língua inglesa perante uma viagem de estudos na universidade ou na cidade tal para a busca de um evento científico relatado em alguma coisa técnica então você pode escrever desse desse formato agora colocar aqueles inglês língua inglesa traço básico língua inglesa traço intermediário isso não diz nada tá não diz nada e lembre cuidado é tudo que você colocar no currículo se você é comunicação proficiente se você fala ou domina aquela língua pode ser inglesa que é mais comum para engenharia se você fala e está registrado no seu currículo lembra que lá na frente na entrevista talvez eles te chamem para uma entrevista em inglês então cuidado isso aí pessoal eu vou colocar aqui em inglês porque todo mundo coloca mas eu não sei nada de inglês eu recomendo que você não coloque lembra o currículo ele reflete aquele momento profissional seu mas é um momento profissional eu diria correto adequado que não tenha mentira então não vai me colocar um monte de mentira um monte de bobagem que depois vai chegar na entrevista a pessoa vai te perguntar você não vai saber responder então cuidado isso aí principalmente cuidado nessas questões de habilidades com proficiência em línguas seguindo pessoal conhecimento informática desenvolvendo treinamento para equipes técnicas olha só desenvolvendo treinamento para equipes técnicas então quer dizer que você já tem uma habilidade que você possa reproduzir para outras pessoas no pacote no pacote então coloquei aqui word powerpoint e eu destaco aqui no caso o excel você até pode colocar word powerpoint enfim outras mas se você verificar que aquela empresa é específica em planilhas cálculos indicadores de desempenho e alguns outros elementos trabalha com gráficos trabalha com produção enxuta que precisa de análises gráficas e tudo então eu te recomendo fortemente excel existem outros e vários outros softwares que também trabalham com análise de dados mas o mais eu diria assim que a porta de entrada é o excel então se você não domina absolutamente nada coloca lá alguns dias na semana para aprender sobre o excel então algumas coisas que você pode colocar é com editoração de planilhas financeiras custos clientes listas de materiais geração de gráficos se você não adianta você saber mexer um pouco no excel não saber gerar um gráfico e aqui se for o caso certificado pela empresa xyz ou pela universidade ou enfim ou certificação direta pela pela microsoft alguns outros pessoal com mobilidades pontualidade e respeito a prazos mostrando aqui exemplificando em relação a projetos então você pode colocar pontualidade e respeito a prazos no tocante ao desenvolvimento de projetos de manutenção com entrega conforme as normas ou com entrega para clientes em tal prazo então isso aqui é importante que você detalhe aqui qual é o resultado que você tem para descrever pontualidade respeito a prazos ok seguindo pessoal outro exemplo capacidade de trabalhar bem sob pressão lembra aquilo colocado na síntese então aqui você tem que demonstrar o que foi feito você pode colocar aqui as questões de projetos ah mas eu não tenho eu estou saindo agora da graduação não tenho nada olha só pessoal você já deve ter desenvolvido vários projetos ao longo do seu curso então você tem que relatar esses projetos quais foram os projetos ah eu fiz o projeto de um elevador de canecas fiz o projeto de uma ponte fiz o projeto elétrico de um circuito de comando e potência você fez um projeto você tem documentado esses projetos relata isso aqui relata as questões de organização de semanas acadêmicas relata de visitas técnicas você tem que colocar habilidades pessoal aqui que descrevo a questão da da pressão seguindo pessoal capacidade em desenvolver estratégias capazes de preparar a empresa para possíveis transformações na forma de gestão e cooperação e operação de manutenção ou de qualquer outra coisa sendo capaz de entender o relacionamento entre os fornecedores o processo produtivo e os consumidores isso aqui é mais eu diria de alto nível esse detalhe não entra muito em resultados mas é uma descrição o que não colocar habilidades pessoal isso aqui eu já vi em vários currículos que o pessoal coloca é o que se chama de lista de palavras isso aqui em alguns casos é o chamado palavras-chave vamos imaginar o seguinte habilidades ele é dinâmico busca resultados criativo produtivo motivado soluciona problemas decisivo receptivo responsável persistente adaptável e organizado bom vou perguntar o seguinte qual é o exemplo que ele mostrou que ele é dinâmico qual é o exemplo que ele buscou resultados ou que ele foi criativo ou que ele foi produtivo ou que ele foi motivado olha só se você colocar isso aqui no seu currículo e for para entrevista você tem uma séria porta aberta para o entrevistador perguntar me mostre resultados que você foi persistente o que persistência para você o que onde você tem como exemplo que você solucionou problemas o que que ser motivado para você então cuida isso aqui essa o pessoal coloca muito assim monte de palavra porque essa palavra é bonita porque agora tem essa palavra e não sei o que liderice aqui cuidado pessoal você pode até pode colocar isso aqui mas você tem que descrever resultados para atender aquela habilidade que você está colocando então é essa lista de palavras aqui eu não recomendo que seja colocada seguindo pessoal experiências bom experiências é o seguinte eu detalhei ela aqui em quatro pontos o primeiro é que a sua experiência ela seja extremamente reconhecível o que que é isso pessoal que ela tenha um resultado já que você está relatando experiência ela tem que ter resultado ok de algum projeto de algum plano que você elaborou qualquer coisa desde que tenha resultado e como é na área de engenharia pessoal lembra engenheiro gosta de números tem que ser um resultado quantitativo ok o segundo ponto é que ele seja focado ou seja que se você está se candidatando por uma vaga X você tem que ter um resultado que ele seja reconhecível e focado para aquela vaga X se você por exemplo se você está se candidatando para uma vaga que trabalha em NR13 que é caldeiras por exemplo quais são os resultados que você teve naquele setor de vasos de pressão de caldeiras e etc então você tem que colocar isso ali um resultado que seja direcionado aquela função um terceiro ponto pessoal que ela seja organizado então quais são as experiências que você teve ou lá na questão da graduação para o pessoal que é mais eu diria assim que é ainda não tem uma experiência um bloco de experiência já mais consistente mas que está saindo da graduação então quais foram seus projetos que você teve relata todos eles tenha certificados ou um atestado de todos eles que tenha uma descrição e que você coloque por datas todos esses projetos que você participou então na experiência eu recomendo que você coloque da experiência mais atual para mais antiga ok e o último ponto aqui já fazendo a ligação que ela seja cronológica então isso aqui é muito importante pessoal esses quatro blocos seja reconhecível com resultados seja focado e direcionado a vaga por isso que eu coloco o focada e lá no início lembra que eu disse que o teu currículo ele tem que ser direcionado para cada vaga e não um currículo para todas as vagas porque o seu aqui a sua experiência ela tem que ser focada justamente naquela vaga tem que ser organizado e tem que ser cronológico isso aqui então alguns exemplos de experiências pessoal aqui eu vou colocar elas em forma de tópicos e depois eu coloco o exemplo em geral então o local descreva o nome da empresa endereço e talvez um contato que você teve nessa empresa um contato profissional qual foi a função que você desenvolveu foi engenheiro qual é a a descrição daquilo qual foi o período que você realizou essa sua experiência eu recomendo aqui pessoal que você coloque mês e ano tem alguns que colocam dia mês e ano mês e ano já está de bom tamanho atividade quais foram o detalhamento daquelas experiências que você passou naquele período quais foram os resultados que você obteve naquele período e no fim pessoal aqui ligando atividades mas já focado em resultados quais foram os resultados específicos obtidos naquela função uma coisa que eu também mencionei é a questão quantitativa qual foi o resultado da manutenção no setor quanto você reduziu dependendo de manutenção de máquinas quanto você reduziu de refugio quanto você reduziu por exemplo de índice de rotatividade de pessoas numa função ou de estresse num posto de trabalho ou quanto você reduziu talvez de entrega de um produto para o cliente então qual é o resultado disso numérico é isso que é importante você colocar na experiência então aqui é um exemplo pessoal na parte bem superior esquerda aqui o seu mês e o ano de início até fim aí vem a empresa aqui o nome fictício o nome da empresa e o local tá ah mas eu não quis colocar o nome da pessoa não tem problema se não quer colocar não coloca não é obrigatório então veio esse título e engenheiro de projetos quais foram as atribuições colocadas e aqui eu detalhei os resultados em três itens o primeiro realizei e aqui eu coloquei como realizei porque isso tem alguns colocos realizamos ou realizou-se em terceira pessoa ou aqui na questão de terceira pessoa realizamos ou no em pessoal e realizou-se mas como o currículo é algo seu eu digo se é seu então coloca realizei fiz montei estruturei e planejei realizei o planejamento e a execução de automação de linha de produção com readequação de 12 colaboradores e saving de 373 mil reais por mês bom aqui você escreveu o que que era quantas pessoas participaram quantitativo e mais um dado de número quantitativo mas a questão mais de de redução de custo um segundo exemplo estruturei o projeto de substituição da matriz energética então mencionou o que foi elétrica por eólica com redução de custo de fabricação de 129 mil reais por mês e um terceiro utilizando ferramentas computacionais lembra se você está falando ferramentas computacionais lembra suas habilidades aumento de produtividade do setor de fabricação de 38% em 5 meses por meio da implementação do sistema de produção enxuta então você fez a sua questão aqui relatou você pode relatar 1,2,3 resultados enfim quantos você achar que é viável para aquele ponto e para aquela vaga em específico e você estruturou números lembra pessoal engenharia gosta de números o recrutador gosta de enxergar números aqui então o período empresa local dessa empresa a sua função quais foram as atribuições e os resultados em alguns casos pessoal você até pode se for se você observar que está muito prolixo o seu currículo você pode remover a questão das atribuições aqui ou deixar menor ela data empresa local a sua função e os resultados pode deixar desse formato ou se você tirar as atribuições aqui então tem três resultados pode colocar até um quarto resultado aqui o que eu não recomendo colocar é isso aqui manutenção SA qual foi empresa a empresa manutenção SA área de projetos qual área de projetos o que que é área de projetos aí tem pleno que é o chamado engenheiro pleno o que que é isso pleno ele é atual o que que está querendo dizer aqui criação de planilhas entre outras atividades quais foram as outras atividades minha cita quais foram elas rotinas administrativas em geral treinamento de colaboradores isso aqui pessoal eu não recomendo que seja colocado um segundo pessoal já melhorou um pouco mas ficou ainda ruim o período e a empresa auxiliar de projetos ok minhas minhas responsabilidades eita nossa aqui tá mal isso aqui pessoal minhas responsabilidades incluíram a supervisão de funcionários do setor de engenharia olha só pessoal você foi auxiliar de projetos e fazer a supervisão então cuidado essas palavras será que encaixa auxiliar de projetos com supervisão de funcionários do setor de engenharia quem eram técnicos essas pessoas e tal então tem que tem que cuidar isso aqui ok e uma outra que eu recomendo aqui que não seja colocado é isso aqui que você coloque local função setor período e atividades essas palavras não é necessário não são necessárias colocar no currículo então local engenharia de solos função estagiário setor departamento eletromecânico e o período atividades apoio na elaboração de projetos e tal até acompanhamento em projetos e serviços técnicos administrativos referência documentação técnica isso aqui pessoal ele já está razoável porém essas palavras não é não precisa colocar necessariamente aqui e outra pessoal é veja que aqui não tem nenhum número nenhum número projetos de iluminação então se eu colocasse foi desenvolvido 10 projetos de iluminação 5 projetos de eletromecânico com substituição disso e daquilo sistema de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas utilizando uma técnica XYZ pelo menos alguma coisa aqui você deveria colocar mais detalhado isso aqui está muito pouco detalhado ok e um outro detalhe que é uma pergunta também mas o que que eu faço se eu fiquei um ano parado eu saí da graduação e fiquei um ano parado bom aí eu vou te perguntar o seguinte tu ficou parado em casa sentado em casa tu não fez nenhum curso tu não olhou nenhum vídeo na internet tu não leu nenhum livro se a sua resposta é sim para essas perguntas bom meu amigo você tem uma séria chance do recrutador ter perguntar o que você fez nesse período e se você não tiver preparado para essa pergunta você vai se complicar na entrevista agora se você pelo menos participou talvez de uma pós-graduação se você participou de um intercâmbio se você participou talvez de uma atividade social na sua cidade se você comprou um livro fez leituras enfim buscou algo mas não conseguiu a recolocação então você pode colocar que no período de tanto a tanto você buscou qualificação em leituras de tal coisa porque isso porque mostra pelo menos que naquele período naquele um ano que você ficou parado ou você teve essa lacuna no currículo mostra que na verdade você não ficou parado ali eu diria assim de uma forma que não tenha que não tenha gerado conhecimento para você mas que você não teve oportunidade profissional naquele momento mas que você não parou de buscar qualificação profissional as suas habilidades desenvolvendo habilidades você pode até relatar aqui que naquele período buscou conhecimentos em excel melhoria na parte de simulação de solidworks e conhecimentos de novos programas de gestão na parte técnica então isso aqui você pode colocar mas não deixa lacuna sem explicação no seu currículo seguindo pessoal último ponto formação ou formação acadêmica formação acadêmica aqui é um item que o pessoal muitas vezes coloca outras informações no currículo o que são outras informações no currículo então eu recomendo que coloque todo esse bloquinho de formação de conhecimento nesse ponto aqui então isso aqui engloba desde os seus cursos técnicos como a sua graduação como uma especialização como mestrado como doutorado com o que for se você fez um projeto de extensão é coloque aqui isso se você participou de uma de uma iniciação científica se você participou de um projeto avançado de pesquisa se você participou talvez de uma parceria entre a sua universidade e uma empresa aqui a formação você está sendo formado naquilo projetos também que você tenha desenvolvido de uma forma particular também podem ser acrescentados aqui um item pessoal não é necessário você colocar a carga horária de curso de formação por exemplo graduação engenharia mecânica graduação engenharia de produção 3.600 horas não é necessário colocar isso ok e um último item pessoal é se for o caso e aquela vaga tiver alguma descrição nas habilidades que talvez você verifique como sendo importante aqueles cursos trancados ou interrompidos se eles te ajudarem na candidatura então você faça o acréscimo só lembrando pessoal você pensa que é possível de o entrevistador perguntar bom aqui você relata que você fez técnico em mecânica de x a y mas você não acabou o que aconteceu naquele período que você não acabou isso aqui ele pode porque isso pessoal porque ele pode pensar você está dizendo lá que você entrega resultados de uma forma sob pressão e tudo e mas aqui você não entregou isso aqui porque então cuida isso essas questões de curso trancados ou interrompidos ele pode favorecer mas ao mesmo tempo ele pode ser uma pedra no teu sapato lá na hora da entrevista então tenha bem delineado estruturado que você vai responder lá no horário então exemplos pessoal curso bacharelado engenharia mecânica do período de tanto a tanto com a instituição você pode colocar o nome dela aqui a instituição a sigla e se for o caso a cidade e eu recomendo muito fortemente que seja colocado a área de interesse no curso por que isso pessoal coloquei lá bacharelado engenharia civil do período de tanto a tanto na instituição tal tá muito bem mas o que que te chamou atenção nessa engenharia civil o que que te chamou atenção nessa engenharia elétrica nessa engenharia de produção o que que te chamou atenção na engenharia química quais foram as disciplinas ou projetos que tenham te chamado atenção ou as áreas de conhecimento então aqui um exemplo você pode colocar áreas de interesse no curso sistemas de produção gerenciamento do ciclo de vida de produtos de projetos enfim engenharia de inovação qualquer coisa gestão de projetos no setor metal mecânico interface com clientes representantes áreas de interesse participação de atividades em laboratórios de materiais em laboratórios de solos em laboratórios de produção enfim é importante que você coloque aqui algumas alguma descrição sobre uma área de interesse no curso só lembra pessoal isso aqui não é um texto gigante é algo aí de duas linhas aqui claro na tela ele fica um pouco maior mas no currículo fica menor então pessoal fechado isso qual é o layout geral desse teu currículo em geral é este formato aqui uma página tá então o que você tem como formatação geral dele como fechada a formação acadêmica bom agora eu vou formatar esse meu currículo eu recomendo dois e dois e meio centímetros na esquerda do parágrafo e na parte superior dois e meio em média tem alguns que recomendam três centímetros tá você vai ter que avaliar o quanto de texto também você tem aqui e dois e meio na parte inferior e na lateral direita então dois e meio em média aqui como uma estrutura geral de formatação de parágrafos um outro ponto pessoal use negrito no nome e nos títulos de sessão então o seu nome objetivo síntese habilidades experiência e formação use a questão aqui de letra e negrito em caixa alta um outro detalhe pessoal não use texto justificado use o alinhado à esquerda ok e sobre as fontes algumas recomendações você pode usar a bem tradicional que é a times mas ela é muito tradicional mesmo ou a real ou a verdana tá com tamanho de 10 a 12 pontos uma recomendação aqui que eu faço é que você utilize a real ao longo dos textos e talvez a verdana nos títulos ok e uma descrição importante tenta revisar o seu português cuidado muito cuidado com a questão de português você diz que é fluente em 300 línguas só que esqueceu o português então cuidado isso pessoal atenção na questão de erros e na falta de revisão do seu currículo uma pequena observação se você claro pessoal isso aqui é o padrão brasileiro que eu estou falando então o que você tem no padrão brasileiro pessoal para estudantes que estão saindo buscando um estágio obrigatório ou para aqueles que já finalizaram a graduação então ali pelo menos assim em seis meses após a formatura se espera um currículo de uma página de máximo de máximo aquelas pessoas que já tem mais tempo dois, três, quatro anos que já conseguiram uma experiência maior uma habilidade maior um pacote um conjunto maior tanto também na parte de formação já se espera um currículo um pouco maior mas no máximo em duas assim mas é muito três páginas três páginas é muita coisa então eu recomendo uma página ou duas páginas lembra pessoal o currículo ela é uma síntese de tudo que você tem a oferecer como profissional não é uma não é um livro pessoal então uma página ou no máximo duas e bom versão final pessoal essa é a versão final do currículo então a sua parte de dados aqui profissionais informações o seu objetivo a sua síntese de qualificações a sua habilidade a experiência e a formação quem então fechou uma página adequado aqui eu fiz um recorte das bordas justamente para ficar melhor a visualização ficar melhor aqui mas tem alguns alguns detalhes aqui que também você pode readequar questão de de cores a questão também de algumas letras alguns espaçamentos então a ideia pessoal é que você tenha pelo menos dessa que esse essa visão aqui ela seja um currículo básico de que você possa retrabalhar o seu material readequar para que você seja bem sucedido lá na sua na sua candidatura a uma vaga ok pessoal então um outro ponto fechei isso já tem uma versão final como que eu vou enviar o meu currículo pessoal a recomendação é que você elabore o seu currículo no Word ou numa outra planilha de texto e você salve o seu currículo em PDF ok só que um detalhe quando você salvou o seu currículo ele vai precisa de um nome aquele arquivo cuidado esse nome pessoal cuidado porque isso olha só você pode colocar CV e revisado tá não não diz muita coisa CV melhorado então quer dizer que você tinha um CV piorado antes CV melhor melhor em reação a que CV bom tá então CV bom então deveria ter o CV perfeito o CV ótimo então isso aqui são títulos quando você for enviar não adequados cuidado pessoal e eu diria sim que isso aqui é um ponto bem específico que dependendo do tipo de recrutador eles analisam isso também então o que eu recomendo pra você é coloca lá o CV underline e o seu sobrenome ok isso e fecha e faz a submissão na plataforma ou por e-mail enfim que você o recrutador está solicitando ok pessoal então espero que você tenha gostado muito desse vídeo e que ele seja pelo menos um pontapé inicial pra que você melhore o seu currículo qualquer dúvida pessoal peço aí deixa à disposição meu e-mail peço e curta compartilhe comente esse vídeo e desejo muito sucesso pessoal e profissional pra você um forte abraço e até o próximo